Informa que passa a chamar o item 37, processo 48.500, 32, 75, 2015 e 85. Autorização e estabelecimento da parcela da receita anual permitida, referente a implantação de reforços nas instalações de transmissão sob responsabilidade da linha de transmissão Corumbá-SA, contrato de concessão número 5 de 2011. Diretor, relator, doutor José de Rosa, informa que há pedido de sustentação oral. Um minutinho, por favor. Vamos ver, não, ele abriu e depois ficou pensando na vida. Bom, então vamos lá. Os reforços em análise constam na consolidação de obras das demais instalações de transmissão no ciclo de 2015. E por meio da nota técnica número 436 da SCT e da nota técnica também da SCT de número 13 de 2016, a SCT apresentou seu posicionamento técnico recomendando que fosse autorizado a linha de transmissão Corumbá-SA, LTC, a instalação dos reforços que conta na tabela 1 com o estabelecimento do valor das parcelas de receita anual permitida a RAP. E os procedimentos e metodologias adotados pela SCT atendem ao que dispõe o submódulo 9.7, aprovado pela Resolução Normativa 6413-2014, integrante dos procedimentos de regulação tarifário PRORET, de que trata a Resolução Normativa 435-2011. E conforme dispõe o submódulo 9.1, aprovado pela Resolução 553-2013, o custo anual dos ativos das concessionárias, com revisão periódica de toda a base de ativos contemplando as parcelas RBSE, RPC, RBNI, EICDM, da RCA, pela soma das parcelas referentes à remuneração do capital, à depreciação e ao custo anual das instalações móveis e imóveis, anualizados para o período entre revisões. Assim, no cálculo adicional de RAP foi adotado um perfil decrescente, conforme apresentado no nº 7.2, do módulo 9.7. Em atendimento ao disposto do artigo 6 da Portaria 274, de 13, o adicional da RAP é estabelecido considerando o impacto do regime especial de incentivo para o desenvolvimento da infraestrutura, o REID, instituído pela Lei nº 11.488, de 2007. E, de acordo com o contrato de concessão da ANEL nº 5, de 2011, a RAP, a ser paga transmissora, não se considera um montante necessário a cobertura das despesas com PIS, PASEP e com fins incluídas pela ONS nos avisos de crédito e avisos de débito. Desta forma, o adicional de RAP para as instalações dos reforços analisados, por essa nota, foi calculado sem aplicação da líquida referente a estes tributos. E a tabela 1 apresenta os valores de investimento calculado pela ANEL no percentual de OIM adotado, a respectiva parcela adicional de RAP, considerando o perfil decrescente para o estabelecimento, recebimento de receita e enquadramento do empreendimento na resolução 443. Então, aí está a subestação Corumbão, a instalação do reator de barra e um valor de RAP de 1.208.000. Por fim, a SCT destacou que, primeiro, os resultados da tabela 1 apresentam o valor da parcial de RAP para a remuneração do serviço de transmissão calculado com base na vida útil dos equipamentos com recebimento a partir da dada de início de operação comercial. E o reajuste dos valores deverá ser realizado pelo índice estabelecido no contrato de concessão celebrada entre a União e a concessionária de transmissão. E a minuta de resolução autorizativa foi analisada e vistada pela Procuradoria Federal junto à ANEL. E, em 25 de janeiro de 2016, fui sorteado diretor-relator. É o relatório. Então, convido o da sustentação oral, o doutor João Fidalgo, representante da linha de transmissão Corumbá. Boa tarde, senhores diretores, senhor procurador, senhor secretário-geral, aos presentes. Vamos ver aqui, né? Como? Então, a gente tem aqui... Essa obra foi apontada na consolidação de obras, pelo planejamento setorial, com data de necessidade a partir de janeiro de 2018. A SCT mandou os ofícios para a concessionária e foi preparada toda a documentação, o licenciamento. A concessionária, é importante frisar, já vem mantendo uma relação muito próxima com a área técnica da agência, no sentido de propor aprimoramentos ou fazer o devido acompanhamento, no sentido de sempre estar aprimorando e tornando mais realista o processo de reforço, com vistas a evitar qualquer tipo de descasamento do que é a realidade de mercado. Então, a base normativa, a gente poderia citar a resolução normativa 443, que estabelece esse reforço como um reforço tipo 2, foi alterado no final de 2014 pela resolução 643, que estabelece a questão da RAP provisória até a primeira revisão tarifária. Então, foram feitos alguns, o detalhamento do processo está bem claro, e as principais controvérsias que a gente pode apresentar, e gostaríamos de frisar novamente, a Corumbá é uma transmissora do grupo Celéu, a Celéu tem em torno de 15 concessões em operação, e ela tem diversos reforços. Então, esse tema do reforço está sendo recorrente, no sentido que os parâmetros, hoje, do ProRet, eles se encontram defasados, inclusive em vistas do que a gente tem observado, em termos de alavancagem, com o que o BNDES efetivamente está financiando, então, é um projeto especificamente esse de Corumbá, que ele tem um porte relativamente pequeno, e o BNDES não vai financiar esse projeto. Então, a concessionária vai ter que usar, do caixa dela, 100% dos recursos, e o que vai tornar, em termos dessa remuneração proposta pela ANEL, vai agregar uma perda de valor à concessão hoje, a TIR do projeto, ela é negativa. O ProRet, eu imagino que ele tenha sido criado no sentido de facilitar a instrução dos processos, só que, do ponto de vista da concessionária, ele vai levar a um retrabalho, porque os parâmetros, eles não estão sendo suficientes para remunerar esse empreendimento, e os demais reforços. Então, na definição do investimento regulatório, a ANEL, especificamente um ponto que está sendo recorrente, a ANEL não vem considerando os custos de licenciamento ambiental impostos pela legislação estadual. A gente sabe que os membros da federação têm uma capacidade supletiva, e eles determinam, é uma norma cogente, a necessidade de se fazer o licenciamento ambiental. Esse custo, ele não foi considerado pela área técnica, justamente porque ela reporta sempre ao ProRet, e o ProRet não tem essa previsão. Então, vamos dizer, o ProRet hoje, ele está engessando o processo de tal maneira, que ele está levando de saída a transmissora a ter um prejuízo financeiro. Uma outra questão, sobre o procedimento de revisão, a gente entende, a concessionária entende, que o investimento regulatório de partida, ele é um teto. Então, quando for feito o processo de revisão tarifária, a ANEL vai se pautar na revisão dos parâmetros das revisões que já foram realizadas preteritamente, que seriam os valores de a TJLP efetuada, no caso. Em face da capacidade reduzida da própria SCT em analisar os processos de reforços que cada vez são mais numerosos, é muito complicado a gente esperar que, quando ocorrer a revisão tarifária, a SFF ou a SGT, as áreas envolvidas no processo de revisão, revisitem esse investimento regulatório. Então, a gente realizou uma série de... a concessionária, através do diretor Maurício Escovino, que está aqui presente, realizou uma série de reuniões já com a área técnica, já frisamos esse ponto algumas vezes com alguns diretores que relataram reforços anteriormente, inclusive um reforço que está em recurso também, está sob análise do respectivo relator desse processo, sem que efetivamente a ANEL inicie um processo de atualização através de audiência pública dos procedimentos do PRO-RET. Então, hoje, o que a gente pode perceber? A transmissora, do jeito que essa RAP está sendo proposta pela área técnica, de cara, já configura uma perda de valor na concessão. Então, aqui, a transmissora vai ter que usar recursos próprios, e, inclusive, esses recursos próprios da transmissora vão fazer com que a própria transmissora incorra numa perda do índice de cobertura de serviço da dívida já contratado junto ao BNDES, e isso vai levar a um aumento do custo de capital de terceiros já contratada para o escopo do contrato de concessão inicial. Então, a gente tem a planilha que foi estabelecida, fizemos uma simulação, para conhecimento da diretoria, a base do quantitativo relativo à obra, a área técnica atendeu a solicitação de terraplanagem, de acordo com o que estava previsto no banco de preços. A solicitação da transmissora é no sentido de que ela previsse o custo do licenciamento ambiental, em torno de R$ 400 mil, e até as transmissoras do Grupo Celel foram instadas pela área técnica, junto com a ECT e com a SFF, no sentido de colaborar com uma eventual, vamos dizer, revisão do procedimento da metodologia de orçamento do Banco de Preços da ANEL. Então, diversas vezes, junto à área técnica, já foi informado que a metodologia de orçamento da ANEL prevê para os custos indiretos, que seriam os custos de engenharia, os custos de canteiro de obra, um percentual sobre o valor do investimento. Então, quando a gente pensa em uma obra pequena como essa, em torno de R$ 10 milhões, um valor percentual de 5% para esses custos indiretos, ele representa uma fração pequena. Quando eu penso em uma obra de R$ 500 KV, em torno de R$ 50 ou R$ 100 milhões, o custo do canteiro de obra, ele, de certa maneira, sendo um percentual, ele tem uma diferença muito grande do R$ 230 para o R$ 500 KV. Vamos dizer que o custo efetivo de um canteiro de obra, a parte de administração, ele é meio constante, não tem tanta diferença para uma obra ou para outra. Então, novamente a transmissora durante a instrução do processo, solicitou que fosse revisto esse percentual, para tornar mais aderente com o valor efetivamente apresentado no orçamento. A área técnica, novamente, sinalizou a impossibilidade, porque ela se reporta ao PRORET. Então, o que a gente entende é que o PRORET, na verdade, ele amarra tanto o processo, que isso vai levar a uma série de recursos e retrabalhos por parte da agência, que é mais fácil revisitar, tanto a metodologia de orçamento, ou os parâmetros econômicos estabelecidos no PRORET. Foi feita uma simulação, utilizando-se os parâmetros presentes da própria planilha, considerando-se esse custo de licenciamento ambiental, e, vamos dizer, o 100% de capital próprio, que é o caso em tela. E a RAP de partida, de saída, teria que ser algo em torno de 28% maior do que a área técnica colocou, de forma a que o projeto não fosse prejudicado na sua rentabilidade total. Então, a conclusão é que nós aguardamos com urgência a atualização dos parâmetros do PRORET em relação à definição de parcela de receita anual permitida para os reforços. Já fizemos reuniões com alguns diretores, em outros casos, há mais de um ano, sem que nenhuma atualização desses parâmetros fosse feita. A CELEO ou o REDES tem outros processos de reforços já em curso nesta agência, e pelo andar da carruagem, a expectativa é que ele seja deliberado sem a devida correção. Então, como sugestão, atualização imediata do PRORET, aplicação imediata de nova metodologia para definição de investimentos regulatórios para custos indiretos de linhas de transmissão e subestação, e o reconhecimento de custos ambientais e da legislação ambiental estadual aplicável na definição do parçal de receitas de reforço. Com o pedido, a LTC solicita a retirada do processo de pauta até que as condicionantes econômicas sejam melhor consideradas no curso da instrução do processo. Muito obrigado. Obrigado. Procuradoria. Procuradoria avistou a minuta de resolução autorizativa, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. Bom, senhores, esse processo, assim como outros de reforço, tem suscitado por par de alguns agentes que a gente fizesse algum ajuste. É importante lembrar que, no caso de reforço e melhorias, esse valor poderá ser corrigido após a sua total implantação, desde que comprovados aqueles custos realmente incorridos. Nós entendemos que esse pleito não é um pleito isolado da CELEL, alguns agentes ligados à BRAT, a BRAT esteve aqui conversando conosco. Nós vamos verificar realmente a pertinência e, caso tenha necessidade, será feito um processo como outro qualquer de audiência pública, passará. Mas nós entendemos que essas obras que estão sendo autorizadas, elas têm a necessidade, devido ao prazo, isso daí está dentro de uma consolidação de obras no ciclo 2015, então nós não temos como deixá-las fora. Então, por esse motivo, ela será deliberada hoje. Então, os reforços, da forma que eu falei, elas estão dentro da consolidação de obras das DITs, no ciclo 2015, e dessa forma, dada a necessidade da instalação dos equipamentos citados, no relatório, entendo que a recomendação constante na nota técnica 436 e na nota técnica número 13, merece ser acolhida. Haja aviso que restou comprovado que os dispositivos legais e regulamentares foram observados no cálculo da receita permitida. E, em face do exposto, considerando que, quando o processo entela, voto pela emissão de resolução autorizativa que autoriza a linha de transmissão Corumbá e LTC a realizar o reforço da instalação de transmissão sobre sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor das parcelas de RAP a preso de junho de 2015. E também, só fazendo uma ressalva, no caso que o representante citou de licenciamento ambiental, também o valor que for gasto para isso será reconhecido de forma oportuna na primeira revisão após a sua conclusão. É o voto. Em discussão, eu quero só fazer um comentário. Eu acho que, de fato, os reforços têm essa característica que foi mencionada, que realmente, como ele faz parte do conjunto usativo que passa por revisão tarifária, em alguma medida, na primeira revisão, eventuais distorções no valor definido inicialmente são, em princípio, corrigidos. Mas, assim, não invalida o pleito que foi feito de que eu acho que, da mesma forma que para os leilões nós temos revisitado constantemente, em função da situação macroeconômica, da evolução que tenha havido nas condições regulatórias, enfim, condições de um modo geral que impactam no BID e no leilão, eu acho que na autorização também é relevante fazer isso, ainda que tenha essa característica da revisão, mas isso não anula, isso não invalida a importância de fazer. Então, eu acho que essa reflexão que foi feita aqui a nível da sustentação oral, ela é importante que a área trabalhe no sentido de permanentemente revisar se os parâmetros que nós estamos usando para definir a rápida partida nas autorizações, elas estão adequadas. Conceitualmente, eu acho que está certo o que foi comentado. Especialmente porque, embora tenha a atualização dos valores das contas lá na primeira revisão, para o caso da taxa interna de retorno, isso não teria essa revisão. E, de fato, as condições de alavancagem que são consideradas na definição mudaram. Então, acho que a gente podia trabalhar em várias frentes, tem a questão de rever os preços, mas também fazer um processo de revisão do WOC regulatório, talvez deixando um método um pouco mais flexível, como é do caso de leilões, em que a própria, uma nota técnica, talvez, anual, estabeleça qual é a margem de alavancagem, para a gente não ter que estar, por conta da alavancagem, que o TCU pode financiar ou não, está tendo que revisar a norma toda hora. Tendo em vista a pertinência do tema e a preocupação que foi colocada aqui, talvez fosse razoável colocar um dispositivo, uma proposta efetiva, de revisão, porque esse é um tema recorrente, há essa preocupação, mas, diferentemente dos leilões, onde nós temos uma preocupação muito grande de acompanhar o mercado, a motivação, e a atrair efetivamente, nós fomos, de certa forma, mais diligentes no sentido de fazer os ajustes necessários. Esse caso, como se trata de autorização, talvez fosse o caso, o diretor Jorosa, se permita, fazer uma recomendação no sentido de estabelecer um prazo para que a área pudesse avaliar esse tema e apresentar uma proposta. De acordo. Então, incorporaríamos aqui no dispositivo essa encomenda, depois você pode ver com a área para calibrar o caso. A SRM faça, juntamente com a SCT, que eu acho que faça um análise, faça um análise dessa, da pertinência dessas atualizações. Ok? Em votação. Com o relator. Eu também voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu pela emissão de resolução que autoriza a linha de transmissão realizar reforços nas instalações de transmissão sob sua responsabilidade, estabelecendo o correspondente valor da parcela da RAP a preços de junho de 2015 e também determinar que a SRM em conjunto com a SCT, eventualmente a SRT, revisite os parâmetros para essas autorizações e proponha à diretoria um prazo a ser combinado aí pelo relator com as áreas, uma proposta de aperfeiçoamento dos parâmetros dessas autorizações. Próximo item. Obrigado. Obrigado.